Adel Cedis Eu vou me embriagar no primeiro bar que eu encontrar Garçom, me traga um uísque que eu quero me afogar pra esquecer Que só me fez chorar, esse safado já é outra história Vou arrancar da memória, esse safado já é outra história Ah, aquele bandido, aquele fingido que só brincou comigo Atirou uma flecha no meu coração, isso não tem perdão Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, eu vou beber, pra te esquecer Eu vou me embriagar no primeiro bar que eu encontrar Garçom, me traga um uísque que eu quero me afogar pra esquecer Que só me fez chorar, esse safado já é outra história Vou arrancar da memória, esse safado já é outra história Ah, aquele bandido, aquele fingido que só brincou comigo Atirou uma flecha, esse safado já é outra história Atirou uma flecha no meu coração, isso não tem perdão Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pra te esquecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, pra te esquecer Vai cuidar da sua vida E deixa minha, deixa minha, deixa minha, deixa minha, de mão Ou já se esqueceu, não pertenço mais a você Engraçado, quando a gente tava juntos Nem se importava, muito menos lembrava Que eu te amava, que eu te amava Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Engraçado quando a gente tava juntos Nem se importava, muito menos lembrava Que eu te amava, que eu te amava Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei, eu te amei Agora vai embora que não te quer mais sou eu Eu te amei Eu te amei Eu te amei Sempre fui sincera com você Quando te falei que eu te amo Foi pra valer Nunca escondi o que eu sentia por você Te amo Te amo Te amo demais Veja a falta que seu amor me faz Não vou suportar Meu coração não vai aguentar Vira-se longe de você E tenta me entender Viver assim longe de você E tenta me entender Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é inexplicável Amor, você é inexplicável Viver assim longe de você E tenta me entender E tenta me entender E tenta me entender E ver assim longe de você E tenta me entender Amor, você é inexplicável Amor, você é inexplicável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é incomparável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor, você é inexplicável Amor, você é inexplicável Amor, meu amor Só você que me faz feliz Amor O meu pé quando era novo Era bem raparigueiro Gostava muito de mulher Água dente o dia inteiro Quando queria água de coco Subia rápido no pé de coqueiro O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais Porque meu pai está velho demais O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais Porque meu pai está velho demais O meu pai quando era novo Era bem raparigueiro Gostava muito de mulher Água deite o dia inteiro Quando queria água de coco Subia rápido no pé de coqueiro O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais Porque meu pai está velho demais O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais O meu pai não sobe mais Porque meu pai está velho demais Hoje eu acordei com vontade De te ver, de te tocar, de te beijar Mas fico apenas pelo desejar Estou sozinha nessa escuridão Você é a luz que ilumina o meu coração Não me deixe aqui sofrendo Nessa solidão Estou contando os dias Estou contando os dias Só pra te ver Estou contando as horas Só pra ter você E os minutos E os segundos pra te sentir E os segundos pra te beijar E o momento de te amar Eu só quero é te amar Hoje eu acordei com vontade De te ver, de te tocar, de te beijar Mas fico apenas pelo desejar Estou sozinha nessa escuridão Você é a luz Você é a luz que ilumina o meu coração Não me deixe aqui sofrendo Nessa solidão Estou contando os dias Só pra te ver Estou contando as horas Só pra ter você Só pra ter você E os minutos Pra te sentir E os segundos pra te beijar E o momento de te amar Estou contando os dias Só pra te ver Só pra ter você Estou contando as horas Só pra ter você Só pra ter você E os minutos Pra te sentir E os segundos pra te beijar E o momento de te amar Eu só quero é te amar Quantas vezes te pedi pra você ficar Quantas vezes te implorei Quantas vezes te implorei pra você voltar Fica comigo Tantas vezes convencei e te aconselhei Tantas vezes te pedi e te implorei Minha joelho Minha joelha e mais nada adiantou Quero que leve de lembrança o nosso amor Quero que saiba que te amo e nada mudou Você é, sempre será meu grande amor Quero que leve de lembrança o nosso amor Quero que saiba que te amo e nada mudou Você é, sempre será meu grande amor Tantas vezes convencei e te aconselhei Tantas vezes te pedi e te implorei Tantas vezes te pedi e te implorei Te amo e nada mudou Te amo e nada mudou Você é, sempre será meu grande amor Quero que leve de lembrança o nosso amor Quero que saiba que te amo e nada mudou Quero que saiba que te amo e nada mudou Você é, sempre será meu grande amor Minha joelha e mais nada mudou Eu amo e cada reconhecei e se alimentou Você diz que me ama e quer me ter ao seu lado Quer me levar café na cama, me dar banho de rosas brancas Você não merece o meu amor, depois que perde quer dar valor Você não merece o meu amor, depois que perde quer dar valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu, é que dá valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu, é que dá valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu, é que dá valor Você não soube me amar, nem valorizar Depois que me perdeu, me pede pra voltar Diz que sou o seu amor, sua bela flor Depois que me perdeu, é que dá valor Tchau! 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 Música Música Um homem que nunca chorou atire a primeira pedra Quem já sofreu se humilhou é a chance se entrega Ele se acha o tal, o gostosão, mas a sua fraqueza é o coração Gostou de machucar a quem tanto ama, acaba perdendo a razão Quem foi que disse que homem não chora? Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Quem foi que disse que homem não chora? Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Eles choram sim, eles sofrem sim, mas nunca vão é assumir Eles choram sim, eles sofrem sim, mas nunca vão é assumir Música Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Quem foi que disse que homem não sofre por amor? Eles choram sim, eles sofrem sim, mas nunca vão é assumir Eles choram sim, eles sofrem sim, mas nunca vão é assumir Música 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 Meu amor, você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero tanto Sou você que me faz feliz É mentira, você nunca me amou Você só me enganou E me feriu e só quis magoar Amor, carinho não faltava Beijos e abraços eu te dava E atenção em o meu coração Amor, carinho não faltava Beijos e abraços eu te dava E atenção em o meu coração Que amor é esse? Que me ame, que me engana Por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama Que amor é esse? Que me ame, que me trai Por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama Meu amor, você sabe que eu te amo Por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama Meu amor, você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te quero tanto Só você que me faz feliz É mentira É mentira, você nunca me amou Você só me enganou E me feriu e só quis magoar Que amor é esse? Que me ama e que me engana Por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama Que amor é esse? Que me ama e que me engana Por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama Que amor é esse? Que me ama e que me engana Por esse amor Briguei com o mundo e te levei Café na cama Sinto um desejo indecente Que vai de a minha mente Só de pensar em você Só de pensar em você Tá na cara que sinto a sua falta Ainda lembro do teu corpo inteiro Só te desejo, te desejo, te desejo O meu pecado maior É lembrar de você em minha cama Dizendo que me ama Tudo em você me fascinava O teu sorriso me encantava Os teus olhos em mim Brilhava Os teus beijos me feitiçava Ai percebi Que eu estava apaixonada 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 Tá na cara que sinto a sua falta Ainda lembro do teu corpo inteiro Só te desejo, te desejo, te desejo O meu pecado maior É lembrar de você em minha cama Dizendo que me ama Tudo em você me fascinava O teu sorriso me encantava Os teus olhos em mim Brilhava Os teus beijos me feitiçava Ai percebi Que eu estava apaixonada Apaixonada O meu pecado maior É lembrar de você em minha cama Dizendo que me ama Dizendo que me ama Tudo em você me fascinava O teu sorriso me encantava Os teus olhos em mim Brilhava Os teus beijos me feitiçava Ai percebi Que eu estava apaixonada Apaixonada Eu estava apaixonada O nosso amor é tão lindo Nós dois construímos A gente lutou e nunca desistimos desse amor Não me importo com o que as pessoas vão falar Eles não vão conseguir acabar com o fruto do nosso amor E tudo que eles podem fazer É aceitar que fomos feitos um pro outro E ninguém pode vencer O que Deus abençoou Eu te amo, tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo, tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Não me importo com o que as pessoas vão falar Eles não vão conseguir Acabar com o fruto do nosso amor E tudo que eles podem fazer E tudo que eles podem fazer É aceitar que fomos feitos um pro outro E ninguém pode vencer Porque Deus abenço o que as pessoas vão falar Eu te amo, tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo, tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo, tu me amas Eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas Ficar comigo a vida inteira Eu te amo, tu me amas, eu te quero e tu me queres Eu te desejo e tu me desejas, fica comigo a vida inteira Já pensei em desistir de você, e jogar tudo pro ar Pro vento ligar, pra nunca mais voltar Não vale a pena derramar uma lágrima por você Você não merece o meu sofrer Já deu o que tinha que dar, vai doer, mas vai passar Vai passar Já deu o que tinha que dar Quer saber, você nunca foi o homem que eu tanto sonhei Você não presta, você não presta Além disso, só me enganou e abusou do meu coração Mas o mundo dá muitas voltas, quando perceber será tarde demais Música Já pensei em desistir de você, e jogar tudo pro ar Pro vento ligar, pra nunca mais voltar Não vale a pena derramar uma lágrima por você Você não merece o meu sofrer Já deu o que tinha que dar Já deu o que tinha que dar Quer saber, quer saber, você nunca foi o homem que eu tanto sonhei Você não presta, você não presta Além disso, só me enganou e abusou do meu coração Mas o mundo dá muitas voltas, quando perceber será tarde demais Música 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 Legenda Adriana Zanotto